Manda a caminho quando furou a dança seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Oh, forrozinho, coisa boa! Nesta sexta, dia 30 de junho Forró de São Pedro Nos Jardins de Itaia Cia trecho 3 barra 4 Com a cantora Bete Coelho Violonista Edson Tonona De Recife, os dois E a banda Cancaceta do Cerrado Vai ser bom demais, pô! Venha, venha, venda essa farra com a gente! Na margem do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina